E olha, essa semana o Morro da Fumaça está sediando a 65ª edição da Festa de São Roque. O Juno César está por lá, pertinho dos tradicionais sonhos. Dessa vez, mais de 30 mil unidades foram produzidas. É isso, Juno? Estão sendo produzidas, Lucas. Ano passado foram vendidos 30 mil sonhos. Este ano serão 35 mil. 35 mil sonhos. Se o pessoal lembra aí, o pessoal de casa, você, a Marta, que recentemente eu estive no bairro Michel, em Criciúma. Pois é, ali no bairro Michel, o pessoal tem essa tradição de vender sonho. Mas começou aqui, viu? Começou em Morro da Fumaça, lá na década de 70, com uma senhorinha que participava aqui da festa da igreja. Ela queria auxiliar o pessoal, ela fazia o pessoal tomar café, para os voluntários tomarem café. Só que aí uma turma falou, por que não vender? Então, eles começaram a fazer isso aqui, ó. A produzir, e a correria, meu amigo, 35 mil sonhos. Não é à toa que muita gente que está por aqui nesse momento, chegou aqui por volta das 3 horas da manhã. A gente vai conferir um pouquinho da produção de perto por aqui. Tem gente que chegou às 3 da manhã aqui? Tem gente que chegou às 3? Chegou às 3, meu amigo? Bom dia, como é que é o seu nome? Nelson Gomes. Ô, Nelson, chegou cedo aí. O que é que te motiva a estar participando como voluntário, Nelson? Faz parte da tradição, né? É tradicional isso aí, há muitos anos já. Isso. Pessoal aqui fazendo sonho, produzindo. Claro que a turma vai se revezando aqui nesse local também. Deixa eu perguntar para essa senhora aqui. Muito bom dia, como é que é o seu nome? Dete. Dete, há quantos anos a senhora participa dessa festa? Ah, não sei. Há muitos anos. Já perdeu a conta? Já. O que é que te motiva a vir cedinho para cá produzir o sonho? Ah, eu acho que é a participação, né? A ajuda da festa do São Roque. Isso é importante? Ou se é. Nossa, é uma devoção nele. É, ela até se emociona, rapaz, com isso aqui. E é normal, né? O pessoal se emocionar e passar por isso. Olha aqui, ó. Aqui tem mini-chefes aqui também. Deixa eu pegar o seu nome. Como é que é o seu nome aqui? Isadora. E aí, Isadora, tá? Desde que horas aqui produzindo? Desde as seis e meia. Cedo, hein? Rapaz, acorda cedo igual nós do SC no ar, viu? Gostoso fazer o sonho? Já sabe fazer? Uhum. Tá ficando bonito, né? Qual é o segredo para fazer um bom sonho aí? Ah, não sei. Fala que é amor, que todo mundo acredita. Fala que é amor. Amor. É isso aí, Isadora. Boa, boa, boa. O pessoal vai produzindo por aqui. Eu quero conversar com o padre, com o presidente da festa também. Deixa eu pedir para eles posicionarem mais do ladinho assim, ó. Pra gente ficar com essa turma bonita de fundo. Deixa eu perguntar primeiro para o Ederson, presidente da festa. Cara, conta um pouquinho pra gente do início desse trabalho aqui. São muitos anos. O pessoal até emociona produzindo. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, isso aí se iniciou em 1974, né? Com a dona Vitória, que foi a festeira que ela fez os sonhos para os festeiros tomar café. Onde tudo começou. Com 168 sonhos que o pessoal gostou e o outro ano começou a fazer e todo ano só aumentava. Aumenta, aumenta, aumenta. Então, hoje nós temos uma expectativa aí de uns 35 mil sonhos hoje. Muito bom. Agora, a festa não é só sonho. Tem muita coisa boa na programação ao longo do final de semana, para quem quiser conferir. Isso, isso mesmo. Hoje nós temos Santa Missa 19h30. Após a Santa Missa, nós temos o famoso Bingão aí. Depois nós temos lá em cima também. Também temos o chá de atração. Amanhã, à noite, nós temos o gaiteiro apaixonado, para quem gosta de dançar e aproveitar. E domingo, o swing sensual e Mari Rafa também com a gente aí, para finalizar a festa. E não é só festa. Tem a parte religiosa, não é mesmo, padre? Que também é muito importante para toda a comunidade. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Com certeza, além dessa parte social, tem toda uma programação religiosa que iniciou já na terça-feira e concluímos, então, com a missa festiva, no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Então, é sempre muito importante esta festa para os paroquianos, porque é a terceira festa maior do calendário. A primeira é a Páscoa, a segunda é o Natal e depois a festa do Padroeiro. Então, é a nossa terceira maior festa. E é o momento de nós reavivarmos a nossa fé também em comunidade, no qual nós nos encontramos para celebrar e festejar também os nossos padroeiros, que é Nossa Senhora da Glória e também São Roque. E não há exemplo maior do que amor, do que Deus, do que Jesus Cristo, que as pessoas unidas aqui, voluntários, dando as mãos e auxiliando nesse trabalho, não é, padre? Com certeza, essa vida em comunidade, no qual, além dos festeiros, tem toda essa grande equipe de colaboradores, que sempre se coloca à disposição. Então, além de celebrar, rezar, mas também esse momento de unidade, de comunhão, isso é muito importante também para a igreja, nos fortalece na caminhada. Muito bom, conversamos com o padre, conversamos com o presidente da festa. O pessoal está por aqui também e eu vou encerrar, já que eu já comi um x-salada ao vivo, né, por que não experimentar um sonho que eu ganhei bem quentinho, ó, para você, Marta, olha que coisa linda, Marta, Lucas.